Fala galera do meu canal, como é que vocês estão galera? Tudo certo? Mais uma dica aqui do Júnior de Motos, viu? Um macetezinho para você fazer acelerador pesado nunca mais galera Se liga só como deixar o acelerador da sua moto bem levezinho E sem dar problema nenhum galera Tem muita gente que vai dizer, ah mas isso aí vai dar problema Já veio desse tamanho porque era para ser assim Espera aí, veja o primeiro processo que você critica Viu aí que galera? Isso só vai servir galera para a moto carburada Se liga só, não é para a moto injetada, para a moto carburada Muitas vezes a moto carburada tem um acelerador muito pesado galera Verifique primeiro o cabo, se ele não está com alguma quebradura Se ele tiver, troque o cabo, coloque um cabo novo Se continua pesado, faça isso galera Você vai tirar a mola Encolha ela assim, empurre ela para dentro assim com o pistonete Tira o cabo Aqui para essa fissurazinha aqui, para o escuro Pronto, está aqui Aí o que você vai fazer? Você vai tirar duas voltas, somente duas voltas Você vai cortar aqui Cortou, ficou duas voltas para cima Uma, duas Essa curtinha aqui não conta não, com uma três não, beleza? Agora é só cortar Pegou o alicate aqui Fez isso Cortou Espera aí galera, voou, foi longe Está aqui Aí simplesmente você pega a ponta dela aqui E faça isso Dobre a ponta que você cortou Bem para o meio Para que você coloque ela Esse lado que você cortou Aqui para baixo Do lado do pistonete Porque se você colocar para cima É danado para o cabo escapar E ele passar por dentro e começar a ficar frouxo demais Então Fez isso aqui de novo É um processo muito simples e rápido Lado cortado Para dentro do pistonete Mas para você colocar a mola Você faz isso primeiro Colocou aqui Forçou a mola para dentro Que encolheu ela Vem aqui com o pistonete Bota nessa fissurazinha Com um buraquinho aqui Fez isso Pronto Resolvido Está aqui Sempre esse lado aqui Esse lado mais largo Deste rasgo mais largo Do lado do acelerador Viu? Você controla a aceleração dela Alta e baixa Viu? Beleza? E este rasgo mais fino É do lado de lá Beleza? Aqui ó Só colocou desse jeito aqui Eu vou dar a dica bem direitinho Para se caso você quiser fazer Você mesmo em casa Galera Dá certo Viu? Olha aí ó Prontinho Resolvido Você que gostar desse vídeo Galera Se inscreva no canal Deixa aquele likezão aí Aquele joinha Para agir Para fortalecer E ativa o sininho Da notificação Para você receber sempre Aqueles videozinhos bacanas Aqui no canal Se liga só Agora eu vou mostrar aqui Para vocês Esse cabo de acelerador Estava pesado demais Cara Muito pesado Está aí ó Leve 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 demais Muito simples Para deixar o cabo de acelerador Bem levezinho Está aí ó Estava muito pesado Bem levezinho E outra Você não pode tirar Mais do que duas voltas Da mola Porque senão A mola não vai ter força De trazer o pistão de volta Para baixo E ela pode ficar Enganchando e acelerando Beleza? Valeu galera Tchau Tchau Tchau